Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês, fazendo esse briefing. Basicamente, a visita da senhora presidente da República Suécia e a Finlândia responde a um convite que foi feito a senhora presidente pelo primeiro-ministro sueco Löfgren. Ele esteve aqui na aposta, a senhora presidente, no dia 1º de janeiro. E fez um convite para que ela fosse à Suécia. E aí é preciso explicar que o governo sueco ficou muito contente com as negociações que culminaram na assinatura do acordo para a compra dos aviões Gripen pelo Brasil, as caças militares Gripen. E com base nessa decisão nossa, querem muito, e esse é um desejo reciprocado por nós, construir sobre esse acordo dos Gripen uma cooperação muito mais ampla na área comercial, tecnológica, científica e também, inclusive, na parte educacional. Então, responde a um desejo muito forte da Suécia de aproximação, um desejo que também é partilhado por nós, porque esse projeto é extremamente importante para o Brasil. Além do mais, temos oportunidades importantes de cooperação na área comercial. Não sei se os senhores sabem, mas há mais de 200 companhias suecas operando no Brasil, empregando algo como 70 mil pessoas. E, naturalmente, há um amplo potencial de cooperação na área de energias renováveis. Então, um caso clássico é o etanol. A Suécia já coopera conosco no etanol a partir do açúcar há muitos anos. É um tema que é muito importante em relação ao bilateral e que, basicamente, só a Suécia hoje, na Europa, se interessa pelo etanol a partir do açúcar. Então, o que nós queremos fazer com eles e também com os finlandeses, é partir para uma cooperação inovadora na área do etanol celulósico, que é um etanol que seria produzido a partir de dejetos de madeira, restos de plantas, etc. E que, enfim, é um etanol que não tem, digamos, a dificuldade que muitas vezes é utilizado, o argumento muitas vezes é utilizado contra ele, que ele redunda na redução de produção de comida, de alimentos. Então, é uma área extremamente promissora. Temos também, além desses temas de cooperação de defesa, comércio, educação, uma visita que a presidente vai fazer às instalações da SAB em Leigh-Schöping, onde ela vai conhecer pessoalmente as instalações, onde os primeiros grippens serão produzidos. E é preciso se diga que um grupo grande de engenheiros brasileiros está chegando exatamente nessa semana à Suécia, enviados pelo Ministério da Defesa, para começar o processo de instalação dessa comunidade lá, para a corporação de transferência de tecnologia, etc. Então, é uma visita muito positiva, é uma situação em que há muitos campos de cooperação onde há interesses coincidentes. Em seguida, a presidente irá também à Finlândia, onde, naturalmente, há menos, é uma relação menos consolidada do que com a Suécia, mas, ainda assim, há um potencial muito grande. Potencial na área de educação, onde a Finlândia é um país que tem um dos melhores índices de educação, melhores sistemas de educação do mundo, sobretudo na educação primária. Então, estamos estudando aí maneiras de cooperar com a Finlândia para trazer experiências evitosas para o Brasil. Já há um grupo de estudantes brasileiros lá pelo Ciências Sem Fronteiras, assim como na Suécia, um contingente de cerca de 190, 190 acho que é na Suécia, nesse momento. Já passaram mais de 600 pela Suécia e, nesse momento, tem um grupo menor. Na Suécia, na Finlândia, temos 30 no Instituto de Pesquisas Tecnológicas, muito importante, que deve ser visitado pela presidente. Além da área educacional, nós temos o mesmo interesse de cooperação na área de bioenergias, quer dizer, o etanol celulósico, também é uma área em que a Finlândia é bastante avançada, eles têm uma indústria enorme, madeireira, e tem todo o interesse em utilizar esses restos de madeira para produzir etanol. E, finalmente, na área de redes elétricas inteligentes, como se diz, também é um país muito avançado e isso também é algo que pode ser muito positivo para o Brasil, uma cooperação nessa área, porque as redes elétricas inteligentes, elas economizam muito, muita energia, são, digamos, a onda do futuro. Então, nós temos aí, em ambos os países, ela se avistará com o presidente, no caso da Finlândia, a presidente e o primeiro-ministro, no caso da Suécia, com o rei e com o primeiro-ministro, e é uma visita oficial, e temos aí uma programação bastante densa, tanto no dia 19 quanto no dia 20. Então, digamos, esse é um pequeno panorama da visita, se vocês tiverem alguma pergunta, fico à disposição. Bom dia, embaixador. Eduardo David, da Agência F. Não sei se o senhor pode detalhar um pouco a agenda da presidenta. Desde o dia da partida, eu entendo que ela vai viajar amanhã à noite e chega, ou tem uma reunião com o empresário domingo, em Estocolmo, e não sei se é possível saber também onde vai passar o sábado, enfim. Agenda. Obrigado. A informação que eu tenho é que ela chegaria sábado bem tarde. No domingo, tem uma visita ao rei, que será mais ou menos logo depois do almoço, e em seguida, um encontro com empresários brasileiros. Esse encontro com empresários brasileiros já virou, assim, uma tradição, nas visitas dela, foi feito nos Estados Unidos, em vários outros lugares que ela visitou. A delegação empresarial que a acompanha, que participa do seminário, tem um encontro com ela, enfim, explica um pouco a visão que eles têm para aquele país, quais são as principais áreas de interesse, e ela tem muito interesse em manter esse tipo de contato. Essa é a programação do domingo. Na segunda-feira, ela começa abrindo um seminário empresarial, que vai ser, ela vai abrir juntamente com o primeiro-ministro da Suécia. É um seminário tradicional, enfim, há uma delegação de algo como 10, 15, 15 a 20 empresários brasileiros. Depois disso, ela, então, se desloca até o Palácio do Governo, onde ela tem uma reunião com o primeiro-ministro. Em seguida, há uma declaração à imprensa, que é também uma tradição. E é um almoço que é oferecido pelo anfitrião, pelo rei, perdão, pelo primeiro-ministro. Em seguida, ela deve visitar dois locais que são interessantes, lá em Estocolmo, o Porto Real de Estocolmo, que é uma iniciativa sueca de criar e revitalizar uma área, assim, meio degradada, um pouco assim como está sendo feito no Rio de Janeiro. E aí, dentro de uma preocupação de uma economia verde, sem emissões, com cuidados especiais, com empresas de alta tecnologia, sediadas lá, etc. Em seguida, ela visita o Instituto Real de Tecnologia, onde, inclusive, tem cerca de 30 alunos brasileiros, trabalhando em projetos, entre o Brasil e a Suécia. E, finalmente, ela parte até a cidade de Nischöp, onde tem as instalações da SAB. Esse é o programa na Suécia. O programa na Finlândia começa no dia seguinte, terça-feira, dia 20, pela manhã, com uma reunião com o presidente, o presidente Sauli Nini Stö, não sei se eu estou pronunciando corretamente, mas, enfim, é uma reunião que nós vamos... Ela vai tratar dos principais temas que nos interessam, quer dizer, tanto na parte bilateral quanto na parte internacional. Na parte bilateral, temos a questão da cooperação educacional, ciência e tecnologia, a questão da bioenergia, participação de empresas finlandesas em projetos de investimento no Brasil. Eles têm, por exemplo, um setor naval importante, que atua na área de petróleo. E aí, novamente, há uma declaração à imprensa, um almoço oferecido pelo presidente. E, depois, ela vai se reunir com empresários finlandeses para trocar ideias sobre, digamos, o que poderia interessar os finlandeses em matéria de investimentos no Brasil, qual a experiência deles. Enfim, tem uma série de empresas finlandesas há muito tempo no Brasil. Uma que, de cabeça, eu posso citar é a Valmet, que é uma fabricante de tratores, que está aqui, pelo menos, desde os anos 50. Então, há uma certa tradição, não tão grande quanto, no nosso caso, a Suécia, mas também existe. Depois, ela visitará a Universidade Alito, que é uma universidade onde também há estudantes brasileiros, também há projetos de cooperação científica e tecnológica sendo levados a cabo por estudantes brasileiros, junto com professores locais. E, aí, ela deve se encontrar com a reitora, visitar as instalações, conhecer as experiências. Tem uma parte que vai ser dedicada a startups tecnológicas, outra parte, experiências na área de internacionalização da educação, como é que a Finlândia fez e tal. E, finalmente, ela tem uma, mais tarde, no final da tarde, uma reunião com o primeiro-ministro Yurha Sipilu. Novamente, não sei se eu estou... Os temas são parecidos. Na verdade, com o primeiro-ministro, ela pode entrar em maiores detalhes em algumas áreas, com o presidente talvez menos e tal, mas é agenda muito parecida. E, aí, ela volta à Brasília. Imaginando esse cronograma, pode, que é o nosso poder nessa sua... Não, aí, eu teria que conversar com o cerimonial. Isso aqui, eu acho que vai... Eu já estou na versão número 12, então, tem a impressão que muda, assim, constantemente. Aí, eu preferiria que, através da IG, falasse com o cerimonial. Digamos, esse é um pouco o esboço. Me parece que vai ser assim mesmo, mas pode haver mudanças. Entrar alguma coisa, sair alguma coisa, isso é natural.